Lá em Pacaraima, na fronteira de Roraima com a Venezuela, as distâncias e a falta de recursos dificultam o acesso dos indígenas aos serviços públicos. A gente procura que os advogados nos ajudem, mas a gente nunca consegue. Por quê? Porque somos muito longe. Também a gente não tem muito dinheiro que a gente tem que pagar, os advogados a gente não tem. Então, junto com outros órgãos públicos, a gente foi até as comunidades para garantir que os moradores consigam os benefícios que têm direito. Conseguir benefícios como aposentadoria, auxílio maternidade e bolsa família faz muita diferença e pode melhorar demais a vida dos taurepang na região. Nós estamos na região, está andando aqui. Quando eu ando, nós temos que provocar uma produção de bread. Então, vai vir aqui. Eu devo me mostrar um benefício, mas eu pego assim como eu vou e ainda não posso fazer a boca depois de 25 anos.